Muito bom, depois a música vem para o nosso momento ali de... É que é bem o humor, mano, eu estou fazendo um certo momento de humor, mas não se fala de humor, não se fala de um espetáculo, que é também ser dirigido, conduzido para nós, artista, esteticista, modelo. Flor, ela que se organiza esse evento que está acontecendo sábado, dia... É que dia, né? Dia 18. Dia 18, 20 horas, ou 20 horas e 8 horas da noite, lá na Palácio de Cultura e do Lobo na Platão. Flor, bem acompanhada de Gibão, que é o MC da noite. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui de Brava, o corpo está quieto? Ah, não está direito, o meu corpo está esperto. Está esperto, está esperto, está esperto. Está direito. E nós está contando esse chocos, como é que é o processo de preparação, já está tudo ok. Eu sei se tem lá, porque tem muito líder, que tem muito logística, mas foi assim. Não, eu falo só de índice para ver. Como o show não é lindo e já é bravo, nós não sabemos o que representa a Brava, então hoje não está para a pistola, é lindo e bravo. O show é dia 18 de maio, na Palácio de Cultura, lá na Platão, frente à praça, quem fica com enche, e é bilhetes à venda na Palácio de Cultura, na RH, na Palmarejo, no novo visual na Várzea. Na Várzea nunca queria falar para os caras da Caçouro, e também na Praça Center, na Mr. Bro. Na Mr. Bro, boa. Só para lembrar nós, o nosso telefone Móndia Flávia está aberto, número 12, 29, 17, e muita liga, não está oferecendo um bilhete duplo, porque não tem nem a frente ali. Já só mostrar nós para nós, que é o mais brilho de nós. Bilhete bem fiquiço, não é? Bilhete bem fiquiço, é tudo vermelho. E convidados, como é que são? Tudo aceitado. Tudo aceitado, não se vai ter em canto de alguém. Seja o Maurício, Sebastião Bocafrado, Tiquei, e vencedário, Rubem. Rubem. Ajuda, 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 para não se esquecer. Rubem. Rubem Mendonça, Tiquei. Tem mais um. Elton. Elton. Elton também. Elton, foi só Elton, como se é apelido estranho. E a catada passou. Elton, Isaíro, Ako. E o Gilbal, como MC, tem dois artistas convidados também de Jabraeba, David Tavares, com o Dery Gonçalves. Onde disseram um espetáculo... Na língua de Jabraeba. Ai, credo. E nem que você está falando aqui, mas é um espetáculo rico. Não tem stand-up, não tem abertura com música. Não tem MC, apresentador normalmente. Gilbal já costuma fazer shows. Está costuma, já costuma não. Está costuma a fazer shows. Então, essa apresentação disseram uma apresentação mais animária que eu vou fazer na govida, ou não? Exatamente. Disseram mais animais. Não estou querendo tomar assim. É o R. Ele é de cascabocco toda hora. Ele está rindo mais. Bom dia no show. E lá na Palmarejo, o Gilbal, fica a atração de noite. Foi um dia quem estreia, na stand-up. Está rindo, quem fica está rindo graça de Gilbal. Está rindo de ser graça. Foi bastante interessante. Está também na show de Flor, que é uma pessoa que no começo de junto não faz a stand-up. O nosso primeiro vez foi... Primeiro vez na stand-up. Não tem um compromisso, Gilbal. Seu cadreto. Primeiro vez na stand-up foi o Michael e está no show dia 18, que estava a ser um show de humor. Estava junto a tudo, que é música, para celebrar também esse aniversário, como eles faziam no dia 18. Está bom, não tem? Tem um boho... Tem um boho... Dezoito anos. Tem um boho, Gilbal. Dezoito anos. Quase? Dezoito anos. Dezoito anos. Dezoito, dezoito... E há dezoito, duas vezes. Dezoito, duas vezes. Com mais um. Um, dois, oito, oito. Só direito. Nem que está a falar com o carinho de três. Entendi o quê? Então, o nosso setor prometeu um note bem animado. E... A gente não olha até música. Tem humor, tem bolo. Tem bolo. Tem para buanches. Quem se leva seus copos? Hã? Para quem se leva seus copos? Para pôr champanhe? Você leva copos com o sumo e tudo. Não, eu sabia. Para o motor ser divertido, não sabe fazer um show, não sabe. Nós é tradição de Jabraba, nós linguagem. E não sabe lembrar tempo. É um show de humor lembra tempo de Jabraba. Exatamente. E por acaso, tem artistas também aqui de Jabraba. Artistas de Jabraba. Acho que todos os dois dias teve ali no show da manhã. Debi, Tavar, Gilia. Debi, mais recente. Debi, há tempos ali, bem ali. Então, de onde você sabe? Nós vem, as relógicas da Brava, ali com piadas. Já não sabe, tem música, representação, mas que as piadas eu não sabe. Só piadas de Jabraba. Só piadas de Jabraba? De Jabraba. Na língua de Jabraba. É mesmo lembrar tempo. Já falo de nós em infância, adolescência, e tudo na piada. Pelo dia, só para a piada brava, tipo, sabe, é como atleta integrar-se. Às vezes... Eu não estava com a Brava, com o fogo perto, não tem que ir para ouvir. Eu estava aí. Eu não estou já a banhão na Brava, para passar. Eu não estou já a luz. Eu não estou já a luz. Eu não estou já a carro, na fogo estou já a carro. Tem uma vizinha que está sentada na porta da casa. Ela ouve uma luz lá, entre fogo e Brava. Dentro do mar. Eu falo, Ana, olha uma luz lá, vira Brava, que é lã, 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 que é lã. Boa luz entre fogo e Brava, na mar e barco. Olha uma luz, que é lã, que é lã, que é lã. O rapaz, vindo a passar e falo assim, é carro. Na troça, é carro. Ana, não pensaram em barco, mas o rapaz, é carro. Carro na mar. E nós damos um cheirinho lá. É isso, é isso, brincadeiro com Brava, que é que não pudesse, por o áudio. Uma que a Flora já foi, lembra tempo, Tu lembra tempo, na língua de Abrava. Uma da Flora, ele tem grandes memórias, né, Flora? Sim, já aproveito, que é uma hora de chato, que eu vou para uma outra coisa que aconteça. É, não sei, que é uma hora de chato, é uma hora de chato, que é uma hora de chato, acho que a gente tem que ir para o dicionário de... de língua de Abrava, para entender. você... que é um cheiro de batir roupa, como que você chamou? Bulacha. Bulacha. Por que você tem que ir? E você sabe como é? Tchungan. Eu já fiz o inglês, um bidon, um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço. Tem alguns... Sim. Minha irmã vava o fogo e... é, não sei o que, é, pois xingua a riba de bidon. Então, é que sei quem que põe ele, é o nervo que eles não entendem. Hoje, não sabe quem que põe ele, chunga, e saca de drômbio. Eles dizem que você... Duro para entender, como é que ele explica a nossa língua. Chunga e xingua. E na fogo tu fala seja, não se fala seja. Seja o quê? Seja, que é o que você põe o bolacho dentro dela, para bater ropa. Banheira, banheira, debaite. Banheira, eu não sei o que é direito. Seja, acho que é o nosso que tá na fogo. Seja, senhora. Seja. Seja de bater roupa. Que ele é na fogo. Que ele é na fogo, sim. Seja na fogo. Seja na fogo. Não é brava, é banheira. Banheira de bater. Bolacho? Bolacho e tal. Bolacho e tal de bater roupa. Prato e fogo. Prato e fogo. Sim. Banheira é para bater, mas que não tem seu nome, que não tem sua utilidade. Banheira grande é para bater. Agora, se você tem um loço para lá, é prato e fogo. Prato e fogo. Prato e fogo. Prato e fogo. É chique, o quê? Acho que é um palavra francês. Prato e fogo. Nós é mais inglês do que francês. Nós é internacional, se eu reparar. Prato e fogo. É chique. Não sei se nós queremos fazer mais brincadeira. Ou a ministra pode deixar nós sentar para nós fazer alguma brincadeira. Mas nós temos algum... Não, não está brincando isso aqui. Eu também. Eu acho que você já vai sentar. Todo mundo está brincando. Não, esse show está assim. É... É... Como Minta fazem os vídeos de humor baseados nos crioulos e já bravos. Então, aquele que se leva um bocadinho. Quem que goste dos vídeos de humor na rede social, vai gostar de show. E não está para o bebê de hoje também. Ah, para quem se sente enquadrar também. É... Não, é só bravo. Vamos assim. Vamos lá, vamos lá. Bulaço, cochungão, cochungão. Gente que te entende. Gente que te entende. Sim, que te entende. Estava ficando só. Como é que eu falava? Estava de tradutor, de certeza. Sim, sim. Estava de tradutor. Nós vamos te ensinar algumas palavras para ela? Não estou para pronunciar? Não, eu vou te traduzir nos crioulios. Ok. E antes de nós vamos escrever e deixava o convite para quem vai participar. Torna, lembra-nos umas fripasses ali. 2 fripasses, não estou oferecendo para alguém duplo. Porque alguém trabalha com alguém. Liga para 262.29.17. Vou ganhar as fripasses. Para o amor, chamo-nos de coisa. Não coisa mais sabe que é orro. E que ela não será um alguém para levar, né? Poder ser marido. Quem nunca acessa diga-se marido, poderia ser namorado também. Sim. Sempre há uma coisa assim. E que ela não está convidando todo o pessoal para o país. É sábado. E sábado, Lídia, 18 de maio, na Palácio de Cultura. É oito horas. Meninas, oito horas. Vinte horas é oito horas, né? Mas mesmo se for oito horas, você chega lá de nove horas. Então, nós chegamos oito horas. Como realmente começa o show, oito horas. Se for oito e meia, vou poder fazer o artista preferido de atua. Então, nós chegamos na ordem e meia. Então, vamos lá. Vamos lá. Exatamente. Isso vai ser um show de humor. Você vai ter música. Você vai celebrar esse aniversário. Você vai ser interessante. O show da manhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá… Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá vamos lá. Vamos lá. Eu adoro Meio do nosso namorado disso. Minho seus namorado deурico. Tu não pipiste? Eu só喂 não. Eu chego a todos, né? Realmente. Vamos lá. Você mora. É, eu sou eu. Eu sou você, eu sou eu. Eu estou aqui no meu show de stand-up. Como? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Claro. Eu sou eu. Eu sou eu. Linha de Sabor Criola. Ah, linha de Sabor Criola. Ok. Então, eu continuo a falar com o pessoal de produção. Essa foi a minha... Mas, eu gosto de uma ganha, eu sempre participo. Ah, boa. Então, eu estou passando, eu estou com dois, três passos e eu estou com a request. Tá bom, obrigado por chamar. Obrigada pelo trabalho. Tá bom, obrigado a nós, fica direto. Tchau. Tchau. Gravar não tem que ele vai para o Flamantinho. Exatamente. Eu gosto de gente de braço do papi, tem um amigo de meu que é fumadinho de braço do papi, o papi é mó gato ou não? Ai, credo. Não, 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 não. É melodia. Se você reparar, tem um senhor que fala devagar. Um babo à férias, ele fala... Um pouco de flor, um pouco de cor, um pouco de dor... Tipo, me cansa só de ouvir o papo do Flamantinho. Me senti cansado. O senhor chama aí no papi, tipo, me fica direto. Meu Deus. Meu Deus, é um prazer, é um prazer ser teu papi, eu conheço. Nosso tempo é limitado. Antônio, eu estou de quarto também. Saudo. 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 Na verdade é saudo. 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 É um prazer estar neste tempo. A boa que você está acompanhando, eu sei. Saudo. Se inscreva-se por esta vontade. Papi, o que é? 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 O que é?